Música Uma boa noite para você que nos acompanha pela WebTV da Fraternidade São João Paulo II É uma alegria estar com você em nossa quarta-feira, nossa novena perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Na verdade hoje estou gravando na terça-feira por conta das atividades da Fraternidade São João Paulo II Porque hoje, nossa quarta-feira, é o retiro de São Miguel, retiro de cura e libertação no seu intuito brasileiro Inclusive hoje já vamos começar a louvar o nosso Senhor por todas as graças que Ele realizou neste retiro Então hoje já te convido a pegar o seu livrinho para que juntos façamos a nossa novena Hoje estou sozinho, a Isabel não está porque ela ficou presencial, então ela está na paróquia agora Rezando com os paroquianos ali presentes e eu estou trabalhando no retiro Mas estamos todos juntos em uma unidade, em uma só oração Então pegue seu livrinho para que juntos demos início a nossa novena perpétua de hoje Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui nesta paróquia dedicada à Virgem do Perpétuo Socorro Recorramos a ela com a confiança de filhos amados e lhes supliquemos a sua poderosa intercessão Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs, peçamos perdão de nossos pecados, suplicando a misericórdia do Pai Do egoísmo que nos faz esquecer os nossos irmãos, vinde e libertar-nos, Senhor Da indiferença em participar da vida da igreja e da nossa comunidade, vinde e libertar-nos, Senhor Do orgulho que nos impede de servir aos necessitados, vinde e libertar-nos, Senhor De todos os pecados pelos quais vos negamos amor em nossa vida, vinde e libertar-nos, Senhor Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém E voltados ao ícone da Virgem do Perpétuo Socorro Rezemos juntos a oração preparatória de todos os dias Hoje nós iniciamos novamente a nossa novena Nós voltamos ao primeiro dia Então, ainda na página 3, nós vamos rezar a nossa novena, a nossa oração preparatória E eu te convido a já colocar todas as suas intenções aos pés Da Mãe Santíssima, a Mãe do Perpétuo Socorro Virgem Santíssima, socorro perpétuo das almas que se acolhem a vosso amor maternal Dignai-vos pedido por mim, a vosso Santíssimo Filho e Senhor nosso Jesus Cristo Que lhes sejam agradáveis todos os meus pensamentos, palavras e ações deste dia e de toda a minha vida Aceitai, pois terna Mãe, o curto favor que vos ofereço nesta novena E eu te convido a entregar neste momento Aquela intenção particular Aquele pedido de súplica, aquele pedido de ajuda A Mãe do Perpétuo Socorro Ela que conhece as dores Ela que entende o nosso sofrimento Peço o auxílio da Virgem Hoje quero entregar a fraternidade de São João Paulo II O ramo masculino, o ramo feminino Nosso fundador, o Padre Ailton Todos os nossos leigos consagrados E também todos os nossos vocacionados Também nesta novena quero louvar e bendizer a Deus Por todos os feitos deste retiro de São Miguel Por todas as curas que ele realizou Por todas as libertações que ele realizou Por tudo, por tudo Te louvamos e te bendizemos Porque a Mãe Santíssima a Senhora esteve conosco também A Senhora intercedeu por nós em nossas lutas A Senhora participou conosco também do nosso Calvário Nós te agradecemos, a Mãe Também rezamos por todos os doentes Todos aqueles que pediram as nossas orações E por você, por sua família e suas necessidades Juntos em alcançar meu favor que vos peço Se for de vosso agrado E para a maior glória e honra vossa Assim seja Amém E neste primeiro dia Meditamos Jesus Que quer em nossos trabalhos Que nós recorramos à Virgem do Perpétuo Socorro Levanta a vista, cristão E contempla a Virgem do Perpétuo Socorro Olhai ao menino Jesus Que com suas mãozinhas assustadas Toma e estreita a mão de sua terra na Mãe Que tem sucedido? Que dois anjos lhe apresentam os instrumentos de sua futura paixão E que ao vê-los, o adorável Jesus Se enche de espanto E busca em sua doce mãe Proteção e amparo Com o qual quer dizer-te que A imitação sua Deves também buscar Sempre em Maria O socorro perpétuo Em meio das aflições da vida presente Então hoje nosso Senhor Ele quer nos mostrar Aonde está O nosso amparo Aonde está O nosso perpétuo socorro A quem nós devemos buscar Em meio das aflições Em meio aos sofrimentos Te convido a fechar os olhos Neste momento E lembrar Do teu sofrimento Lembrar das tuas dores E pedir Venha a Mãe me ajudar Venha a Mãe me ajudar Tantas vezes Nós sofremos tanto Tanto, 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 tanto E nem lembramos De que existe uma Mãe A nos amparar Peçamos hoje O auxílio da Virgem Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Oremos Ó Salvador meu Jesus Cristo Ao contemplar-vos Os braços De vossa mãe Vejo que em meio De vosso santo temor Vós estreitais com ela E dizes a mim Que vos emite Recorrendo-me também A quem é meu Perpétuo socorro Quero pois Entregar-me a ela Sem restrição alguma Ó Maria Deus tem querido Honrar-vos Comunicando-o Ao culto De vossas imagens Milagrosas Inspirai-me A mãe do perpétuo Socorro Confiança ilimitada Em vossa poderosa Bondade Amém E neste momento Voltemos A página 26 Para que juntos Façamos a nossa Consagração A mãe do perpétuo Socorro Entregando tudo a ela Entregando tudo aquilo Que somos Tudo aquilo que temos Entregando a nossa vida E nosso coração Entregando também A nossa vocação O nosso chamado Nosso chamado De ser religioso De ser religioso Mas também O seu chamado De ser mãe O seu chamado De ser pai Que é um chamado Tão importante Para a igreja Um chamado Tão importante Para a vida De seus filhos Então Entreguemos As nossas vidas Nas mãos Da mãe do perpétuo Socorro Na página 26 Façamos a nossa Consagração A virgem do perpétuo Socorro Ó mãe do perpétuo Socorro Nós o suplicamos Com toda a força De nosso coração Amparar a cada um De nós Em vosso colo materno Nos momentos De insegurança E sofrimento Que o vosso olhar Esteja sempre atento Para não nos deixar Cair em tentação E que em vosso silêncio Aprendamos a quietar Nosso coração E fazer a vontade Do pai Intercedem junto a ele Pela paz no mundo E por nossas famílias Abençoai todos os vossos Filhos e filhas Enfermos E iluminai nossos Governantes E representantes Para que sejam Sempre servidores Do grande povo de Deus Concedem-nos ainda Muitas e santas Vocações religiosas Sacerdotais E missionárias Para a maior difusão Do reino De vosso filho Jesus Cristo Enfim Derramai no coração Dos vossos filhos e filhas A vossa benção De amor E misericórdia Sede sempre o nosso Perpétuo socorro Na vida E principalmente Na hora da morte Amém Nossa Senhora do Perpétuo socorro Rogai por nós Nossa Senhora do Perpétuo socorro Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E muito obrigado A todos vocês Que estiveram presentes Conosco Na nossa Novena perpétua De Nossa Senhora do Perpétuo socorro O que eu queria te dizer É que Possivelmente Quando houver a mudança De paróquia Nós não teremos mais A novena perpétua Por conta Que é uma devoção Particular Desta paróquia Pela mudança De paróquia Nós provavelmente Encerraremos A nossa novena Se você Pretende continuar Em sua casa Não há problema Algum Na nossa loja Nós vendemos O nosso livrinho Da novena perpétua Então as mesmas Orações Que nós fazemos Durante todas as novenas Todos os dias da novena Você terá Em sua casa também Então ali você pode fazer As suas orações Se você Assim como eu É um devoto Da Virgem do Perpétuo socorro Te convido A adquirir esse livro A adquirir Essa novena Para que assim Você possa fazer Perpetuamente A nossa novena perpétua De Nossa Senhora Do Perpétuo socorro E aí fica a seu critério Você escolhe na quarta Você faz na terça Você faz no domingo Com a sua família É um grande momento Para você reunir A sua família Os seus filhos Os seus pais Para rezarem junto com você E assim crescer Não sozinho Mas em família Então O livro Se eu não me engano Ele está no valor De seis reais Então você pode adquirir Tanto na lojinha Como pelo WhatsApp Da lojinha Também E ali você vai ter Todas as informações Necessárias Então só avisando Dia 25 de setembro Temos nosso retiro De mulheres Se você não se inscreveu ainda Ainda dá tempo Um retiro gratuito Do Centro Ítalo Brasileiro A gente só pede Para aqueles Que se inscreveram Para aquelas Que se inscreveram E aquelas Que irão se inscrever Para adquirir a camiseta Tem os produtos Se eu não me engano Tem a bolsa Do retiro Tem Um porta-moedas Tudo isso Em prol do retiro O retiro é gratuito Porém Temos os custos ainda Para custear Então se você puder Nos ajudar Adquira os produtos Do retiro de mulheres Para assim ajudar A nossa evangelização Acredito que hoje São esses os avisos Muito obrigado A todos vocês Que estiveram conosco Online Que Deus abençoe E saiba o que Tudo isso que fazemos É para a honra E glória De um Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Deus abençoe Fique na paz Fique na paz